E aí pessoal, vocês estão bem? Estão escapando? Que é o Ferreira? Espero que vocês estejam bem E hoje eu vou falar sobre o filme da Barbie Sim, eu tive que ver o filme da Barbie A pressão é muito grande, o sistema, os vlogs, os canais Os amigos, as amigas, todo mundo queria um ponto de vista E vocês também aqui do canal pediram Então nós vamos falar disso, beleza? No final também eu vou agradecer alguns livros que eu ganhei De um evento que eu fui fazer lá no Carandiru O antigo Carandiru que agora virou a Biblioteca São Paulo É um espaço de cultura muito bom E eu tenho mania de chamar ainda de Carandiru O Davi acabou de passar por aqui, o meu cachorro caramelo Ele veio, toda vez que eu vou gravar ele já chega aqui Bom, eu tenho um vídeo sobre o Davi também que está aí no Vou falar cards, que eu não mando, mas está nos outros vídeos aí Você dá uma conferida depois, tá bom? Além da entrevista com o Mutarelli que a gente fez também Que está aqui no canal também, se você quiser conferir Conhecer um ótimo autor de literatura, de quadrinhos Um pensador dessa era moderna aí Você dá um clique também na entrevista dele que está bem legal Beleza? Bom, a gente vai falar aí do filme da Barbie Mano, todo mundo sabe que eu gosto de bonequinho Eu ia gravar até esse vlog segurando meus falcons aí Mas eles estão tão guardadinho bonitinho ali Que não vai dar tempo Depois no próximo programa eu mostro alguns falcons aí pra vocês Se vocês têm interesse Eu sou colecionador de bonecos, né? De action figures, né? Dos colecionáveis Que agora tem um monte de nome, né? Mas na verdade é bonecrinhos, né? Bonequinhos bonecrinhos Beleza? E claro, que eu fui ver o filme lá Eu me diverti porque tem essa estética, né? Da Mattel Eu também fui ver a Mattel há uns anos atrás Pessoalmente a sede da Mattel Eu tive esse privilégio Fui fazer um evento literário na mesma cidade da sede Lá nos Estados Unidos E fui conhecer a sede da Mattel E agora veio um filme, né? Que a Mattel bancou Porque pra quem não sabe Esse mercado de colecionáveis Geralmente é as empresas que bancam, né? Os desenhos animados Os filmes Pra poder estimular a venda dos bonecos Então, pô Eu achei bem legal a estética do filme Já vou falar por aí O começo ali na cidade Os automóveis As coisas que a Barbie mora Que ela usa Eu achei bem legal não ter água na hora que bebe Sabe? Porque é aquela coisa de Lúdica mesmo De criança, tá ligado? Então isso aí eu já paguei um pau Gostei bastante também Do enredo do filme Do roteiro Achei o roteiro bem legal Claro que tem um momento ali Eu já Como roteirista Tem um momento que eu já entendi Pra onde o roteiro ia Mas mesmo assim Foi surpreendente O final foi muito bom também Não vou dar spoiler e nada Fica tranquilo Porque Mas assim Eu gostei muito do final Tem uma parte do meio do filme ali Que ela vai pra cidade Também Que é muito legal Certo? Eu não vou falar muito disso Mas tem um momento que ela olha pra árvore E pras coisas E realmente é um momento aqui Que faz a gente Mais madura De assistir o filme A gente ficar repensando Um monte de coisa legal Então Essa parte aí Eu achei fenomenal Tem um pouquinho Embora O roteiro fale disso também E critique Os próprios brinquedos E a coisa da boneca ideal E tal Tem um pouquinho de hipocrisia também Porque mano O tanto de negro Que tem no filme O tanto de gente Tem um LGBT só Uma trans Mas tem um monte de gente negra no filme Eu não vi nenhum quem gordo Não lembro Mas tem barba gorda Barba magra Barba japonesa Tem quem é japonês Quem é negro E tal Eu acho da hora Mas eu acho meio hipocrisia Porque na geral Quando você vai no mercado Quando você vai na loja de brinquedos Só tem barba na mesma estética E quem na mesma estética Tá ligado? Ah Ferrez Mas lançaram A boneca médica Lançaram a cientista negra Lançaram Mas essa é petição limitada E você não vê nas lojas Tá ligado? Nas lojas você vê Geralmente é a mesma boneca Eu sei que a narrativa do filme Vem mostrando que é pra mudar tudo isso Eu só tô sendo o velho chato Que tem que apontar essas coisas Que agora tudo é legal Tudo é descolado Tudo é bacana Tudo é inclusivo Mas Eu não lembro de ter chegado na loja E olha que eu frequento loja de brinquedo Mano Sou colecionador há 30 e poucos Desde criança, né? Porque eu comecei a comprar brinquedo de criança Voltei a comprar com uns 12 anos de idade Então assim Pode ir 40 anos de colecionismo E eu não lembro de ter chegado lá E ver se tem uma Barbie na cadeira de roda Tá ligado? Eu não lembro Ah, mas saiu a edição Saiu a edição de tudo que é jeito Eu tenho Barbie aqui do Arquivo X Certo? Então saiu a edição de tudo que é jeito Limitada Só em algumas lojas Então aquele mundo encantado ali também É meio cabuloso, né? A gente tem que apontar isso Bom Fora ser um filme Dua grande corporação Que sufoca o cinema nacional Que enche as salas de cinema De mais o de grude americano E tira o nosso espaço De cinema nacional Que é sempre bom ressaltar Inclusive eu tô devendo um vídeo aqui Pra vocês No canal sobre cinema nacional Depois vocês apontem O filme de cinema nacional Que vocês querem que eu fale Que eu vou trazer uma lista da hora Pra gente falar Beleza? Mas eu gostei do filme No geral eu achei ele assertivo Em muita coisa Eu entendi porque Que tem alguns grupos religiosos Achando ruim Alguns evangélicos achando ruim Porque bate na agenda dos caras Tá ligado? Qualquer coisa que deixa a pessoa feliz E é inclusiva Bate na agenda de alguns evangélicos chatos E eu tô dizendo alguns Porque eu também conheço evangélicos De bem com a vida Que quer viver Que não tá gritando Jesus venha me buscar A todo momento Entendeu? Essas lamúrias aí Tem muito evangélico E é contra também Então a gente não pode aqui generalizar A gente não tem que cometer O mesmo erro Que a maioria faz Mas Se o cara pertence A uma igreja opressora E tá ali No culto da opressão Ele também tem que fazer Seu dedinho levantar E falar Opa, peraí Vou até aqui papai Até aqui eu já não compro Né? Mas quem sou eu Pra dar cartilha de religião Pra alguém, mano? Já entrei em várias igrejas Já saí também Já entrei em 10 Saí a 100 km por hora Tá ligado? Participei de várias Já fui batista Já fui adventista Tá ligado? Só que eu frequentei a Assembleia Que aí é demais pra minha cabeça Nem a Universal A Universal já fui num escudo Mas voltando Ao filme da Barbie Tá ligado? Eu achei a Escolhido Henrique Foda E eu achei um filme Que vale a pena você ir no cinema ver Por quê, mano? Porque é divertido Você levar a família Tá ligado? Tem essa coisa Dessa discussão Das pautas Que a gente tem que pegar É um assunto Que até então A gente falava sozinho Há muitos anos atrás A gente tava falando sozinho Desses assuntos A gente era o chato do rolê Tá ligado? Quando o cara vinha falar De uma mina como objeto A gente ia Na moral, mano Essa piada aí Esse bagulho aí já É ofensivo Aí o cara Pô, esse gordinho é chato pra caralho Esse bagulho de mimimi Esse bagulho de... Eles têm as palavras Que eles usam pra gente Mas a gente se sente contemplado Quanto menos Mesmo que seja Por parte comercial Mesmo que seja Por hype Por parte financeira Que a gente veja Esses temas em algum lugar Então eu não posso reclamar De um filme Que abordou esses temas Ah, porque abordou Porque é pra usar Pra dinheiro Pra poder Pra poder ganhar dinheiro Pra ganhar visibilidade Mano, não interessa o motivo Interessa que abordou E um monte de gente Vai ter a vida transformada também E um monte de gente em casa Vai ter mais argumento E um monte de criança Vai poder conversar com seus pais Pra poder Quando ficar ali jovenzinho Mais adulto Poder falar Pai, eu tenho essa opção Eu tenho essa escolha Eu tenho essa vida diferente Eu quero isso aqui Entendeu? Então eu acho que A temática ajuda No geral foi bom Eu vi muita gente emocionada No cinema Eu não cheguei a chorar Porque as pessoas choraram À minha volta Eu entendo também Mas ele tem uma linguagem Pra uma geração Então pra mim A geração é outra linguagem Então não chega A provocar essas lágrimas todas Mas em outra geração Eu entendo Tá bom? E tem um recado ali Muito importante também Da mulher Do desempenho da mulher Da cobrança que tem Em cima da mulher Esse recado é impressionante No filme Eu acho que ali Dá pra tirar várias coisas Pra estudar em escola Em curso Até na ONG lá Nossa, no Interferência A gente vai estudar Esse tema também A gente já estuda Vários temas dentro do projeto Mas quando tem um filme Assim relevante Meu, é da hora Pra discutir com as crianças Trazer a tona pra casa Como eu falei O assunto é muito importante Tá bom? Olha o Davi latindo aí E eu vou falar aqui também Espero que vocês vejam o filme Depois deixem seus comentários Se vocês já viram Coloquem seus comentários também Tá bom? E eu vou agradecer aqui O pessoal que me mandou Muito livro de presente Eu tava na Biblioteca Nacional No antigo espaço lá do Caradiru E o pessoal me deu presente pra caramba Um dos meninos aqui Fez esse desenho meu Todo lugar que eu vou fazer palestra O Gui tá me desenhando Eu acho que eu sou bem caricato Né, mano? Parabéns, mano Seu trampo me inspira Tá bom? Aqui tá a assinatura do mano Beleza? Eu agradeço demais, mano Tá ligado? Assinou aqui pra mim Deixou tudo bonitinho E também Eu recebi Esse marezine, ó Todo mundo sabe Que eu gosto de fanzine Eu sou colecionador de fanzine Fanzine Fita cassete Antiga E vinil é comigo mesmo, mano Tá ligado? Os livros eu não preciso nem falar, né? Mas esse marezine é bem legal, mano Tem o poema de papel Do Ricardo França Gusmão Tem um monte de participação legal Olha isso aqui, ó Tá ligado? É o tipo de fanzine que eu gosto Ele abre todinho Vira um monte de poema Então, muito obrigado Depois que eu ler Vai pra minha fanziteca Tá, ó Vai pra minha fanziteca Eu ganhei também Da Guerreira Shoe O Gnomo Triste Que é um livro muito interessante Que ela me falou lá Tá ligado? Essa senhora aqui, ó Essa autora me mostrou Eu fiquei muito interessado Nesse livro Então, a Guerreira Shoe Obrigadão Vou ler com o maior carinho Que é um livro juvenil É muito difícil ter literatura juvenil, pessoal Tá? O Glauber Soares Jardim Brasil Olha isso aqui Que coisa linda, mano Certo? É muito mais que um romance Sobre a miséria e a violência Que é típica de uma metrópole Tá bom? Obrigadão pelo livro Tá aqui na minha pilha de leitura Olhando para as estrelas Eu só vejo o passado Foi um autor que colou Também o Gabriel Carneiro Da Pato A Editora Olha esse título aqui, mano Que título fenomenal Que livro bonito também Uma história super interessante Tá? O Eu Fragmentado Do Luiz Pereira Também Que é tão gente boa Que me deu vários exemplares Para poder dar lá na ONG Então, ó Tá aqui Já tá autografado por ele E eu vou passar Para a ONG Tá bom? Com interferência Beleza? Ó Todos do Danilo Heitor Também Editor Escambal Muito obrigado pelo livro Eu falei com o maior carinho Vocês estavam todos lá E o Banho de Sol Do Ricardo Celestino Né? Olha isso aqui, ó Banho de Sol Do Ricardo Celestino Que também foi me prestigiar Eu fiquei mó feliz Falei Rapaz Eu tô valendo alguns reais O Ricardo Celestino Me visitar lá Muitos autores presentes Muito obrigado Ao Luiz Brás O Nelson Oliveira Que fez o espaço lá pra mim Que deixou eu falar Foi um momento brilhante ali Eu conheci Aprendi muito Eu conheci vários autores Várias pessoas interessadas Em literatura Tá bom? E vou deixar aqui O último recado Se você quer apoiar esse canal A gente comprou aqui, ó Tô mó feliz Vocês sabem o que eu falei No outro vídeo, né? A gente comprou iluminação nova Câmera nova O editor lá O Dr. K tá editando os vídeos A gente tá fazendo thumb Então a gente tem uma equipe Trabalhando no canal hoje Se você puder apoiar A gente tem Apoia-se barra ferrez Que além de apoiar o canal Essa campanha recorrente Ela também é usada Pra republicar meus livros Pra publicar novos autores Que a gente tá Agora em dezembro Vamos divulgar um novo autor Pela Ser o Povo Que a gente vai publicar Tá bom? E tamo relançando O Amanhecer Esmeralda Então tudo isso Tá sendo feito Com a força de vocês No Apoia-se barra ferrez Tá bom, pessoal? Um grande abraço E até breve Tchau 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 Tchau